Para a pele, a laçar a pessoa, começamos por fazer o sofrito. Aquecemos um fio de azeite no tacho, adicionamos o alho e a cebola picada, paprika fumada e açafrão. Adicionamos dois tomates pelados e picados, temperamos com sal e deixamos cozinhar até a água do tomate evaporar. Depois, coamos o sofrito para uma taça de forma a aproveitar todo o seu óleo. Colocamos o frango com pele, temperado com sal, a corar em azeite. Retiramos o frango, colocamos um pouco de óleo do sofrito e juntamos o arroz bomba. Fritamos, temperamos com sal e agora juntamos uma colher de sopa do sofrito. A seguir, adicionamos meio litro de caldo de frango e deixamos cozinhar em lume alto durante 10 minutos. Depois, colocamos o frango cortado em pedaços, baixamos o lume para o mínimo e deixamos cozinhar mais 8 minutos. De seguida, juntamos então os camarões, as rodelas de chouriço e as ervilhas. Colocamos um pouco de azeite na paella e aumentamos o lume durante os últimos 2 minutos. Por fim, servimos com salsa fresca e está feito. Está uma maravilha! Que bom!